Não precisa coxoplastia e não precisa brachioplastia. Olha a loucura. A nossa evolução da tecnologia associada à lipo-HD propicia que algumas cirurgias que eram tradicionalmente indicadas, exemplo, coxoplastia, brachioplastia, faz mais de seis anos que eu não faço uma cirurgia dessa. Renúvel é eficaz mesmo? Esse é o nosso vídeo que vai falar sobre essa tecnologia. Renúvel, vem comigo! Olá, sou o Ícaro Samuel, sou a cirurgião plástica. Estamos aqui no intervalo entre uma cirurgia e outra e eu dedicando meu tempo a educar o nosso público. Esse é o maior canal de lipo de alta definição, maior canal de cirurgia plástica, maior canal de empoderamento através de mudança de mindset, cirurgia plástica, novos conceitos, para você se tornar a sua melhor versão. Seja muito bem-vindo, está chegando agora? Te inscreve aqui no canal, curte o vídeo e comenta de onde você está vendo esse vídeo. Através disso, minha equipe vai te ajudar a tirar todas as suas dúvidas, te encaminhar a novos vídeos e mostrar que sim, você pode se empoderar, você pode saber tudo sobre cirurgia plástica de uma maneira didática, bem uma linguagem que você vai entender sem mediqueza. A gente não faz mediqueza aqui. E entrega muita relevância e o mais interessante, a nossa missão, a segurança para os seus procedimentos, para a sua mudança de vida. Sou o Ícaro Samuel, vamos começar agora o nosso vídeo sobre Renovellum, é eficaz ou não? Renovellum é uma tecnologia, utilizamos o jato de plasma, que vai fazer duas coisas, retração de pele e estímulo para o colágeno melhorar a sua performance. Então são dois detalhes importantes. Ele tem um efeito imediato que dura até três meses, que é a retração cicatricial na hora já de passar o procedimento, e um efeito a longo prazo, que a gente sempre fala que começa a partir do sexto e vai até o nono mês de pós-operatório, para a troca total desse colágeno, estimulando ainda mais que a sua pele fique com um turgor bacana, que tenha o rejuvenescimento, e o mais interessante, que faça com que você se sinta mais plena. Por quê? Porque a pele não vai ficar aquele papel, aquela coisa flácida, aquela coisa que ninguém gosta, né? Que tu pega a pele e faz assim. É uma pele tensa, uma pele que tem colágeno, e uma pele que vai resolver os teus problemas. O Renovellum é, como qualquer outra tecnologia, uma evolução para lipo de alta definição. Então, faremos a lipo de alta definição, que utilizamos uma tecnologia chamada VASER, que é a lipo ultrassônica. Utilizamos outra tecnologia para retirar essa gordura, que é o microair, que também vai retirar toda essa gordura. E, na sequência, utilizamos o Renovellum para a retração de pele. Está vindo outras tecnologias, que inclusive já temos na nossa clínica. Exemplo, o Body Tight, que tem outra cânula, que também é similar na entrega de resultados de o Renovellum, para também tratar a retração de pele, também tratar a flacidez. Temos o Morpheus, que faz parte dessa plataforma do Body Tight, que serve para tratar a parte externa, não tratando a derma, e sim a epiderme, a parte externa, estimulando também o colágeno. Temos agora, mais recente, o Argo, que já acabou de chegar na nossa clínica. É uma outra super tecnologia, que utiliza, com o mesmo princípio do Renovellum, utiliza o jato de plasma através do gás hélio. O Argo utiliza, através do argônio, uma tecnologia para a retração também da pele. Notem o nosso empenho. Tudo que existe de mais moderno, seguro, tecnológico, a gente utiliza para você se empoderar. Voltando ao nosso assunto do Renovellum, como é feito o Renovellum? O Renovellum é feito em todos os procedimentos de lipo de alta definição realizados na minha clínica. Se eu não utilizo o Renovellum, eu utilizo o Argo. Se eu não utilizo o Argo, eu utilizo o Body Tight. Se eu não utilizo o Body Tight, eu utilizo o Morpheus. Por que eu tenho essa visão de entrega total da excelência para o nosso paciente? Por quê? Porque eu acredito que apenas lipar, apenas retirar gordura, pode sim predispor a ter um aumento de flacidez. Você sabe disso com o seu pensamento já normal. A sua amiga fez lipo, ficou flácida. Doutor, eu fiz lipo e resolveu a gordura, mas eu fiquei flácida. Então, a gente já sabe que isso acontece tradicionalmente. Então, justamente por isso, é a nossa evolução da lipo de alta definição. A gente vai entregar tecnologia, segurança e, o mais importante, o seu resultado desejado, para deixar você com o corpo harmônico, atlético, evidenciando os seus grupamentos musculares. E agora também, como mais um adjuvante na tecnologia e na técnica da lipo HD, nós colocamos gordura dentro do músculo para estimular, para ele ficar maior, para ele ficar mais tonificado. E ao longo do tempo, essa gordura se transforma, sim, em músculo. Olha a loucura e a evolução da nossa técnica de lipo HD. A LAD, lipo de alta definição. Quanto tempo o renúvel faz efeito? O renúvel, teoricamente, você passou uma vez, não precisa passar mais. Agora, vai resolver total a flacidez? Temos 30% de chance de sim, 80% de chance de sim. Ou seja, é um número bastante variável. Agora, se eu parar e pensar de outra maneira, Ícaro, se eu não passar o renúvel, eu não tenho nem os 30%. Então, a ideia é essa. Com o renúvel, a gente já tem uma troca de colágeno, um estímulo à retração de pele, de 30% no mínimo. Podendo você ficar deslumbrante, superando suas expectativas, quando ela chegar a 80%. Pode ser que sim. Qual é a promessa que eu faço na minha clínica? Você tem garantido 30%. O restante, o restante é o over delivery. É a entrega a mais. Tomara que dê. Se não der, se contente já com os 30%, porque você não teria nada. Então, essa é a ideia. Ah, mas Ícaro, eu acho que dá para a gente tentar mais alguma outra coisinha. Sim, é aí que entra o nosso segundo passo, que são as outras tecnologias adjuvantes, onde eu coloco o Argo, onde eu coloco o Body Tight, onde eu coloco o Morpheus. O exemplo é que eu estou acabando de fazer uma lipo de alta definição complementar. Essa paciente teve uma gestação, engordou um pouquinho, ganhou um pezinho, um litro de gordura a mais, ligou para mim, Ícaro, eu quero limpar de novo. Vamos fazer de novo o procedimento? Vamos. Eu já tinha feito renúvel nela. Eu não vou passar renúvel agora. Nós vamos fazer agora o Body Tight, associando com o Morpheus. O Body Tight é subdérmico, ou seja, é um procedimento invasivo com uma cânula, que vai, tipo, passando a pele, a derme, a epiderme, e, por cima, a gente vem com o Morpheus, fazendo a sua aplicação. Isso são tecnologias para acrescentar ainda mais no seu resultado. Está gostando do nosso vídeo? Lembra, curte aqui embaixo, compartilha ele, e comenta de onde você está vendo. E se fizer sentido, te inscreve no nosso canal. Sempre é muito bem-vindo. Nosso canal já está com 92 mil seguidores. Nosso canal, a meta é um milhão de seguidores. Em breve, me ajuda. Eu estou doando meu tempo, doando a nossa equipe aqui, que tem um monte de gente aqui, para entregar esse conteúdo relevante, didático, muito, muito enobrecedor, para você tirar as dúvidas e realmente fazer um procedimento com muita segurança, porque você vai levar até essas informações para o seu médico. alguns vão dizer, não, isso não existe. Eu já te aviso. alerta quando alguém te falar que isso não existe. Ou ele está justificando que não tem a tecnologia, está tudo bem, mas ele pode ser muito mais honesto e te dizer, olha, eu não tenho essa tecnologia. Eu até acredito, mas eu não tenho. Porque é uma tecnologia que é cara, é uma tecnologia que eu preciso investir. Exemplo, o Renuvel custa 600 mil reais, o Body Tight custa mais 600 mil reais, o Arv, mais 400 mil reais. isso se somar todo o equipamento que eu tenho para um procedimento de lipo HD, são mais de 3 milhões. Uau! Então, realmente, o cirurgião tem que estar disponível e disposto a investir na tecnologia para entregar uma lipo de alta definição com a mais alta tecnologia, excelência e resultado com segurança. Então, não é para qualquer um. Eu tenho muita, eu também acho que se o cara te falar que não existe, alerta. Agora, se ele for honesto, confia, porque ele também está doando para ti. Ele vai, talvez, entregar um resultado que seja igual ao nosso. Enfim, tudo é energia, tudo é confiança, tudo é achar que é seguro e você vê resultados de todos os profissionais que você quer ser atendido. Voltando ao nosso assunto, renúvel. Como é o pós-operatório do renúvel? É o mesmo de uma lipo sem o renúvel. Então, isso não modifica. É os 7 dias com dreno, é os 30 dias usando a malha. Eu libero para você voltar à sua vida normal em 7, 10 dias, é só tirar o dreno. Eu já libero para você treinar, manter a sua vida praticamente normal em 15, 20 dias. Nossa lipo de alta definição atual, ela tem como objetivo entregar para a paciente que ela volte à sua rotina normal o mais rápido possível. Por isso, eu uso câmera hiperbárica, por isso, eu uso essas tecnologias, por isso, a minha equipe é altamente treinada com a mais alta performance de pós-operatório do Brasil. Então, tudo isso envolve o nosso produto, a nossa entrega, a nossa lipo HD. Onde pode ser aplicado o renúvel? O renúvel pode ser aplicado em todas as partes do corpo. A começar pela papada, a começar pela lateral da mama, a começar por todo o abdômen, a começar pela coxa interna, a coxa externa, a começar na parte do dorso, todo o dorso, a começar na parte de braço, excelentes resultados. Essas regiões, quando eu consigo fazer a circunferência completa, o 360, como o braço e perna, o resultado é extraordinário. Por quê? Porque a gente consegue uma retração 360 e o tecido cola de uma maneira que não precisa coxoplastia e não precisa brachoplastia. Olha a loucura! A nossa evolução da tecnologia associada à lipo-HD propicia que algumas cirurgias que eram tradicionalmente indicadas, exemplo, coxoplastia, brachoplastia, faz mais de seis anos que eu não faço uma cirurgia dessa. Por quê? Porque eu acredito que é muito melhor eu investir numa tecnologia que vai ajudar essa paciente a ter essa retração em evitar uma mega de uma cicatriz de fora a fora ou uma mega de uma cicatriz de fora a fora na coxa ou no braço. Então, notem que a nossa preocupação realmente é entregar excelência na cirurgia plástica. Gostou do nosso vídeo? Última pergunta aqui. Mas antes, comenta aqui embaixo de onde você está vendo esse vídeo e curte o nosso vídeo. Me ajuda com que esse vídeo seja o maior vídeo do Renúvel aqui no YouTube. Já temos outros. Está aqui em cima. Clica ali. Ali ele vai te mostrar o outro vídeo que também foi bombástico aqui no YouTube. É possível fazer Renúvel sem lipo? Sim! Já tive casos de pacientes que fizeram a lipo de alta definição. E, Ícaro, agora estou sentindo um pouquinho de flacidez. O que a gente podia fazer? Trouxemos ela depois de dois, três, quatro anos dessa lipo de alta definição que eu mesmo fiz. Trouxemos de novo para cá, centro cirúrgico com a maior qualidade, excelência, segurança. Fizemos a anestesia, infiltramos novamente todo o corpo dela para lipar, nem é para lipar, para tunelizar e nós passamos o Renúvel de uma maneira segura. Então, sim, eu posso passar o Renúvel sem realizar a lipo. Então, você que está me assistindo, Ícaro, já fiz a lipo HD e agora, perdi a chance. Não! Consulta, conversa com o seu médico e vai associar lipo de alta definição sem precisar tirar muita gordura associada ao Renúvel e eu sempre indico também para esses casos, já que é para vir para tratar especificamente a flacidez, faça associada o Renúvel com o Morpheus. Isso é o melhor tratamento para a sua flacidez. Chegamos ao fim do vídeo, só peço que você curta ele, compartilhe se fizer sentido e se inscreva no nosso canal. Seja muito bem-vindo. Também fala embaixo aqui de onde você está vendo esse nosso vídeo. Abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho